A gente começa mostrando como o programa de assistência técnica e gerencial do Senar está ajudando produtores rurais da região. Especialmente na cafeicultura, o auxílio chega num momento em que acertar o custo real da produção é fundamental para ampliar possibilidades no mercado. Neste sítio, na zona rural de Varginha, no sul de Minas, o cafeicultor Guido Reguim cultiva cerca de 50 mil pés de café, numa área de pouco mais de 13 hectares. Com 50 anos de experiência entre plantar e colher café, ele garante que o auxílio do Senar com o programa de gerenciamento chega em boa hora. A gente estava aqui na roça quase sem assistência técnica e isso veio mostrar que é um déficit muito grande. E o pequeno produtor necessita muito dessa assistência técnica porque ele tem que ter produtividade. E o ATG veio trazer isso para a gente. O técnico do Senar está construindo com a gente todo um processo. Hoje a gente vai ter a gestão da nossa propriedade nas mãos. A gente vai saber por quanto a gente pode vender a nossa saca de café para obter lucros. Sempre a gente teve necessidade disso. Esse programa veio de encontro a isso. Veio trazer ao pequeno produtor a oportunidade de ter seu curso de produção em mãos. O técnico do Senar visita a propriedade uma vez ao mês. As orientações foram passadas em cursos teóricos e práticos. No acompanhamento mensal, o produtor rural tem a ajuda do especialista para dar continuidade no que aprendeu e ampliar a prática dos processos. A gente visita 30 propriedades mensais. Todo mês a gente está acompanhando o produtor. O que passa nesse acompanhamento? Nessa primeira visita a gente faz um diagnóstico produtivo da propriedade. Faz todo o levantamento da propriedade em questão de produção, em questão de equipamentos, máquinas. Levanta todo esse custo junto com o produtor. Através disso a gente faz um planejamento do ano agrícola. O que ele precisa melhorar na atividade. E junto com o produtor a gente faz um planejamento. Dentro desse planejamento a gente faz as adequações tecnológicas que são necessárias para aquelas melhorias. E através disso a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal e dando esse suporte para o produtor. O Senar também oferece curso para que o produtor possa estar fazendo a sua capacitação, para estar executando de uma melhor maneira tudo aquilo que é passado pelo técnico. E no final do ano a gente faz o levantamento do que melhorou, o que o produtor teve de aumento de produção, a rentabilidade que ele teve na atividade, para a gente fechar o ciclo do ano. Aqui a gente fez um levantamento produtivo do que a propriedade vem produzindo. Já é uma propriedade que tem certificação fair trade. Então eles já estão caminhando para um caminho que a gente vê que o produtor já tem que estar buscando a certificação, fazendo um levantamento de custo. Porque hoje a gente vê que o mercado está cada vez apertando mais o produtor. O mercado lá fora que é um café de qualidade, que é uma rastrabilidade desse café. Então a gente viu que a propriedade aqui já está bem encaminhada. E o que estava faltando para essa propriedade é uma lapidação. Ter na mão todo o seu custo, tudo que está entrando, o que está saindo, para a gente chegar no final e apresentar para o produtor o que ele está tendo de rentabilidade dentro do negócio dele. O programa atende só na cadeia da cafeicultura 1.500 propriedades rurais. São 54 técnicos e 3 supervisores trabalhando no sul de Minas, na zona da Mata e também no Cerrado Mineiro. O desempenho é acompanhado também por quem supervisiona o programa. Hoje nós temos aqui na região que a gente considera como sul de Minas, 17 municípios atendidos sob minha supervisão. Então são 17 técnicos com em média 30 propriedades cada uma. E eu supervisiono cada técnico mensalmente, fazemos reuniões mensais para nivelamentos técnicos. E eu busco auxiliar esses técnicos nas análises de indicadores econômicos, preparo de reuniões de benchmarking, onde nós passamos as proposições técnicas e econômicas para o nosso produtor visando redução de custos, tanto fixos quanto operacionais, otimização do uso de recursos, aumento de produtividade e, enfim, a lucratividade do nosso produtor, que é o grande objetivo do nosso programa e do cafeicultor de um modo geral. O ATG já está com praticamente três anos rodando no sul de Minas e nas matas de Minas. E nós temos observado que o produtor teve um grande ganho, tanto técnico quanto econômico, em produtividade, em redução de custos. E a gente tem ajudado também na prospecção de novos mercados, no trabalho da qualidade do café. Então a gente tem visto que o produtor que tem seguido as recomendações técnicas e sido profissional na sua atividade, tem melhorado a sua lucratividade, mesmo em momentos de crise. Agora nós estamos num momento de mercado baixista e esse produtor que está sendo profissional vai conseguir superar esse momento e estar bem preparado para a hora que o mercado estiver melhor, ele ter uma lucratividade ainda maior. O Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar abre portas para que o produtor rural possa ampliar a qualidade do que planta, cole ou cria e ainda garantir uma lucratividade efetiva. O foco nosso maior aqui é a questão da gestão da propriedade, que tem sido o gargalo aqui nas propriedades dos pequenos produtores e médios produtores. É importante salientar que durante a primeira visita inicia-se aqui um projeto de levantamento, um diagnóstico da propriedade e onde é feito também um inventário. Isso elabora aqui então uma planilha de custos, custos fixos, onde o produtor vai ter ali a base de cálculo dele para que ele possa saber se ele está conseguindo ter lucro no produto que ele está vendendo aí no mercado. Primeiro, precisamos ter essa análise de custo, principalmente porque quando a gente fala de preço de mercado, o mercado é que determina esse preço. Então, para o produtor ter lucro, ele só vai conseguir aumentar esse lucro dele diminuindo esses custos. Então, ele precisa ter esse diagnóstico primeiramente, de forma que ele possa a partir dali avaliar e tomar decisão aonde que ele vai reduzir esse custo para ter esse aumento de renda dentro da propriedade. O técnico, logo depois de selecionado, ele entra em contato com esses produtores, agenda uma reunião aí de ambientação e ali naquela reunião então é feito o primeiro agendamento. E a partir das visitas, sucessivamente, ocorrem os próximos agendamentos até completar o ciclo de quatro anos que é para o café. O programa, ele veio trazer para a gente não só a parte técnica, que é um aumento de produtividade e qualidade, e sim a oportunidade de a gente saber por quanto a gente está produzindo esse café e por quanto a gente vai poder vender esse café para a gente realmente saber o lucro que a propriedade está trazendo para a gente. Tendo gestão, tendo organização, é melhor para o cafeicultor? Com certeza. Em qualquer área que você atua, se você tiver uma boa gestão e você saber tocar o seu negócio, você vai ter sucesso. Olha, é muito importante este programa. Nós vamos mostrar em breve mais uma reportagem com outros produtores que fazem parte aí do ATIG. E ainda vale ressaltar que em todo o estado de Minas Gerais, o ATIG do Senar trabalha com 203 técnicos e 14 supervisores. São atendidas 6.352 propriedades rurais. As cadeias produtivas com maior participação são o bovino de leite, com 1.740 propriedades atendidas por 54 técnicos, e a cafeicultura, com 1.590 propriedades e 53 técnicos no acompanhamento. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto